Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa! Na hora do papá, na hora do rango, na hora da comida, na hora do churrasco. Ah, é na hora do peixe, né? Porque essa semana é peixe, é o Balanço Geral Bacalhau, que você gosta, diretor? Na abertura ele quer quem fala que ele gosta de bacalhau. Nossa, na hora do bacalhau! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. É o BG, sobe o som pra mim aí, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É isso mesmo! Abertura pra cima! A partir de agora, Jack Tchon e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. E você somos parte desse Timarço. Olha o que eu tenho pra você, ó! Não me abandone, vem comigo, ó! Quinta-feira, o editorzão gosta que eu falo isso. É dia de TBT. É dia de lembrança. Então, mande uma foto pro BG de uma lembrança boa. Precisamos de lembranças boas, não é, Nike? Mande aí, 28 de Março, 2024. E esse Março tá indo embora também, né? Tchau, Março! Semana que vem já abriu, fi! E o BG já está numa com imagens ao vivo aço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro São Tassido. Eu vou te falar, essa câmera no Pico da Bituruna, ela é bruta! Alô, Clépherson! Alô, Leandro Marroquino! Alô, Zé João! Alô, Jonathan, a Biturna, o Pepe! É, eu vou te falar aí, de frente ao São Tassido. Olha aqui, ó! Valadares começou ali, sabia, Nike? Valadares começa aí, é só que Valadares começa a partir daí, ó! Olha! Um pedacinho da ilha também, né, diretor? E um pedacinho do Elvamar também, né? Por que não, né? É, tem também imagens. Ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros São Paulo, Vila Bretas, Bairro de Lourdes. E sempre que eu vejo essa imagem, pela fé, o editor coloca lá o centro, lá o fundo. Você tá vendo o centro? Olha lá o movimento do centro lá. Eu sei que tem. A temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar, varia de 59,98%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó!